Rebola a bunda, desce boneca Vamos menina deixar de conversa Que o JP que te deixa embrasado E pra finalizar ele com a mito xereca Rebola, 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 rebola bunda Seu piso não para, não para, não para Seu pitião não para, não para, não para Doida, eu tapo na bunda dela Faz o meu pino de mola Ponto a pão na bunda dela E faz o meu pino de mola Vai, senta, senta e rebola Faz o meu, faz o meu Faz o meu quino de mola Ritmo louco, é o ruanzito Ritmo louco, é o ruanzito Ritmo louco, manda para Taca, poupa no pai Tu taca, poupa no pai Taca, poupa no pai Tu taca, poupa no pai Ré bola, poupa no pai Ré bola, bunda, desce boneca Vamos menina deixar de conversa Que o JP que te deixa embrasado E pra finalizar ele com a mito xereca Ré bola, pé bola, pé bola, pé bola, pé bola, bunda E tu não para, não para, não para Seu Pintinho não para, não para, não para, não para Doida, eu tapo na bunda dela Faz o meu pino de mola Vou tapo na bunda dela E faz o meu pino de mola Senta, senta e rebola, ela senta, senta e rebola Faz o meu, faz o meu, faz o meu tiro de mola Senta, senta e rebola, ela senta, senta e rebola Faz o meu, faz o meu, faz o meu tiro de mola Ritmo louco é o ruanzito, ritmo louco é o ruanzito, ritmo louco é o ruanzito Tu tá capouba do pai